Pessoal, vamos falar sobre o caso desse terreno que foi vendido por uma empresa petrolífera no Amazonas e que a família agora quer de volta ao terreno. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por B e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse caso é um caso meio obscuro, não tem muita gente comentando sobre isso, mas eu acho que é um caso muito interessante porque ele mostra um problema que eu acho crucial na cultura brasileira. Isso não é nem uma questão só do Estado brasileiro. A cultura brasileira é de não dar valor a contratos. Eu vou explicar o que aconteceu e por que está dando confusão isso daí e vocês vão entender. Eu aposto que muitos de vocês vão ficar do lado da família, mesmo ela tendo assinado o contrato, certamente aceitado todas as condições e levado uma boa grana. Enfim, o que aconteceu? Alguns anos atrás, uma empresa, Eneva, que queria explorar um campo de gás nessa região, comprou vários terrenos na região. Ofereceu vários terrenos, contratou uma empresa e comprou um monte de terrenos ali para explorar o gás daquela região. Um dos terrenos que ela comprou foi o terreno de uma senhora que tinha 76 anos. Na verdade, o terreno não era da senhora, era uma herança, estava em inventário. O terreno pertencia 50% para a mulher e 50% para os filhos dela. Ou seja, é a situação clássica. O dono original do terreno morreu, estava fazendo o inventário, o terreno estava no inventário, estava tudo parado ali e a empresa se ofereceu para comprar esse terreno do inventário. e houve toda uma negociação e aceitaram os termos, tanto a mulher quanto os filhos, aceitaram os termos de R$ 400 mil por esse lote na Amazônia. Isso aqui fica na região de, como é o nome da cidade? Itapatinga. Itapatinga. Entre Itapatinga e Silves. Então, é em algum lugar nessa região aqui que fica esse terreno que está sendo contestado aqui. Então, tem uma bacia de gás nessa região. A empresa, a Eneva, tem a licença do governo para explorar o gás. Ela comprou vários terrenos pelo valor de mercado deles e começou a explorar o gás ali. Quando a família, quando essa senhora de 76 anos, fecharam o contrato, fizeram o contrato, ofereceram o valor R$ 400 mil, ofereceram inicialmente R$ 100 mil pelo terreno. Ela não aceitou, aceitou R$ 400 mil, pronto, fecharam, venderam o terreno. Quando ela ficou sabendo que a empresa estava explorando o gás, aí ela falou, não, peraí, não pode. Aí é um absurdo esse terreno, não estava sabendo que tinha gás lá. De quem que é a culpa dela não saber que tinha gás? Era dela mesmo. Se ela tivesse conhecimento, pronto. Ah, mas a empresa não me avisou que tinha gás ali. Mas desde quando é obrigação de uma parte falar para outra parte qualquer coisa que tenha ali? Ninguém é obrigado a ajudar ninguém nessa história. Ela assinou o contrato? Assinou o contrato. Tanto ela quanto várias outras pessoas que venderam terrenos em volta dessa região também. Por um acaso, a empresa decidiu colocar a base principal nas terras dela. Mas isso não quer dizer nada, porque a bolsa de gás, na verdade, é muito maior. Tem uma área enorme lá embaixo, né? Enfim, agora ela está entrando na justiça exigindo a anulação da venda e o valor total muito maior de R$ 107 milhões. Ou seja, está partindo de R$ 400 mil para R$ 107 milhões o valor. Segundo ela, porque ela teria direito a 1% do valor do gás e coisa e tal. O que é falso. Esse tipo de coisa ela teria se ela fosse dona do terreno. Ela não é mais dona do terreno. Ela vendeu o terreno. No momento que ela vendeu o terreno, o terreno não é mais dela. Não tem mais o que fazer ali, né? Enfim, o fato do pessoal estar discutindo isso daqui, e ela tem uma chance, tá? Eu não vou dizer, não vou te enganar, não. Conhecendo a justiça brasileira, do jeito que o pessoal gosta de ver a coisa, né? Ah, não, tadinha, era só uma senhora idosa, não sabia do que estava acontecendo. Meu amigo, você que tem que correr atrás de saber das coisas, está cheio de senhora idosa esperta pra caramba por aí. Não tem esse negócio, não. Se você assinou um contrato, o contrato faz lei entre as partes. Acabou, não tem essa. Ninguém é obrigado a falar pra outra parte que tem gás ou não tem gás, que tem isso ou não tem isso na sua terra. E aí, se você vender alguma coisa, vender uma terra, e depois o pessoal achar um negócio lá, você vai reclamar? Qual o problema? Que lógica que tem? Ela fala, não, mas a empresa sabia que tinha gás ali e não falou pra ela antes. De novo, não é obrigação de ninguém avisar a outra parte de nada. Cada um que se informe da melhor maneira possível, né? E a maior parte das pessoas faz esse tipo de coisa. Sabe que, olha só, se tem uma empresa grande querendo comprar minhas terras, é porque deve ter alguma coisa ali, né? É óbvio isso. Ninguém vai comprar terra pra nada ali, né? Enfim, no final das contas, segundo ela, ela perguntou pra empresa se teria gás, e eles disseram que não. Eles não têm obrigação de falar nada. Por que eles têm obrigação de falar que tem gás ali naquela região, né? Enfim, ela tá reclamando, tá exigindo, então, essa fortuna toda enorme, coisa e tal, porque ela ficou sabendo que tem um outro cara num outro lugar da Amazônia que não vendeu a terra, mas só assinou um acordo de uso da terra, alugou a terra pra empresa. E aí, como ele alugou a terra pra empresa, ele recebe 1% do faturamento do gás que é explorado ali, e aí são milhões por dia que ele ganha com essa coisa, né? Pois é, o cara foi esperto, né? Fez um acordo, ótimo, bom pra ele. Ela não, ela vendeu a terra, acabou, contrato é contrato. E por que que eu digo? Aí você pode falar assim, caramba, mas que injustiça, que empresa não vai dar o dinheiro pra velhinha e coisa e tal, né? A velhinha lá, aí ela fala que tá em situação de pobreza, ah, para com isso, ela acabou de vender por 400 mil reais uma área lá na Amazônia. 400 mil reais não é pouco dinheiro, né? Mas, enfim, fica chorando isso. Ah, que não sei o que lá. Mas tá na cara que o grande problema aqui é o quê? É arrependimento. Ela depois ficou sabendo de coisas que ela não sabia antes e quis voltar ao negócio. Isso não pode, isso é o ponto central do respeito ao contrato. Uma vez que você assinou o contrato, tá assinado e você tem que obedecer o que tá previsto ali. A empresa pagou os 400 mil? Pagou. Então pronto, acabou. Não tem mais o que dizer. O terreno agora é da empresa. E por que a gente tem essa cultura no Brasil, né? O pessoal fica com esse negócio, não, mas é injusto. Ah, tinha que ter avisado, tadinha da velhinha, devolve o dinheiro pra ela e coisa e tal. E o que faz esse tipo de coisa? Gera incerteza jurídica. Porque para pra pensar, olha do ponto de vista da empresa. Se a empresa tivesse que pagar 107 milhões de reais nessa área pra construir isso aqui, ela provavelmente não teria construído aqui. De novo, como eu tô dizendo, o gás, ele tá numa região enorme. A empresa comprou terrenos em várias regiões aqui. Ela poderia ter optado por fazer isso daqui em outro terreno. Não faz diferença. O gás tá debaixo de tudo ali. Então, no final das contas, a empresa poderia ter construído em outro lugar. A empresa construiu aqui por quê? Porque ela era dona da terra, já tinha comprado o terreno, já tava escritura lavrada, tudo certo e coisa e tal. E essa visão que você tem na cultura brasileira, tem na justiça brasileira isso de você rever contratos. Ah, não, o contrato foi em erro, então eu vou rever o contrato. A menos que ela tivesse sido forçada a assinar o contrato, ou seja, tivesse obrigado ela a assinar o contrato, apontado uma arma pra ela, aí sim, você tem um caso de coação, você tem um problema aí, tem um erro contratual aí. Agora, ela tinha que saber do terreno dela. Se ela não sabia alguma informação, meu amigo, não é problema da outra parte. A outra parte comprou com as informações que tinha, não tem nada de errado nisso daí. Mas, de novo, como eu disse, na cultura brasileira isso é meio tênue. E é por isso que eu digo, é isso que gera o problema, essa falta de respeito de contrato. Por quê? Porque a empresa poderia ter construído esse troço todo em outro lugar. Agora a empresa construiu essa coisa toda na área que comprou dela, né? E agora tá arriscada a perder tudo porque a justiça pode decidir lá, o juiz pode ficar com pena da velhinha e pode querer dar dinheiro pra ela e não sei o que lá. Olha o absurdo dessa situação. E daí você não só desincentiva esse caso, como desincentiva outros casos de investimento no Brasil também. Porque aqui no Brasil, até se você fechar contrato, até se você comprar uma área, o governo pode vir, a justiça pode vir e pode voltar tudo pra trás. E, de novo, eu não tô dizendo que não possam existir erros de contrato. Podem existir erros de contrato. Se você for enganado, você pode realmente repletear que um contrato tá errado. Por exemplo, se você tá vendendo uma terra pra alguém, dizendo que tem alguma coisa naquela terra, mas não tem aquela coisa na terra, você tá enganando a outra parte. Isso é um erro de contrato. Mas aqui no caso, o que a empresa passou pra velhinha foi dinheiro. E o dinheiro é dinheiro, não tem o que dizer que tá enganado. Os 400 mil que a empresa apresentou pra ela, estão 100% lá, já caíram na conta dela. Ela não pode culpar outras pessoas pela falta de conhecimento dela sobre as informações no terreno. Então, é isso daí. Da minha visão, do ponto de vista da ética libertária, contrato faz lei entre as partes no momento que assinou o contrato. Se a empresa cumpriu tudo que prometeu, que foi pagar 400 mil reais, entregou os 400 mil reais pra ela, então não tem o que dizer. A terra agora é da empresa e acabou. Não tem nem o que discutir nesse assunto. Agora, aqui no Brasil, eu aposto que vai ter muita gente no comentário dizendo Ah, mas a empresa podia ter dito pra ela e não sei o que lá. Não, não é obrigação da empresa dizer isso. Por que a empresa diria isso? Não tem lógica nenhuma. Enfim, essa cultura brasileira de desrespeito de contrato é um grande problema que, enquanto não mudar, eu acho muito difícil o Brasil conseguir se desenvolver como sociedade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música